Salve, salve rapaziada, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o canal da terra, exatamente Ultimamente eu tenho visto muita gente falando sobre o canal da terra travado Que não tá cantando nada, não tá me envolvendo Então rapaziada, hoje eu vou passar 5 dicas tops Pra você tá destravando o seu canal da terra, exatamente Impossível Com a alimentação, beleza? Eu vou meio que fazer uma série de vídeos sobre isso Algumas alimentações, alguns manejos Então esse aqui é o primeiro da série de como destravar o seu canal da terra Em primeiríssimo lugar rapaziada A B do Ega, tá vendo essa folhinha aqui? Por mais que o canal da terra seja um pássaro ganhivo Deu muita preferência a semente Ele também eventualmente come alguns insetos, come folha Tá? Ele ó, B do Ega Cara, geralmente nasce em qualquer lugar No quintal de casa Às vezes na frente de casa também Tá? Muita gente não sabe disso, cara Mas isso aqui, essa B do Ega aqui Ela é rica em ômega 3, tá? E é ótima para o estômago Às vezes o seu pássaro não tá rendendo Não tá destravando Não tá destravando Porque tá muito fraco E o ômega 3 que tem nessa folhinha aqui Se você servir com frequência Fora também que ele tem Ele ajuda em problemas intestinal Ajuda a melhoria do estômago Então isso aqui vai somar bastante, cara Na alimentação do seu pássaro, beleza? O canal da terra Você pode servir lá Bota pendurado Bota no fundo da garota Onde estiver limpo Que ele vai lá e beliscar Você pode colocar todo dia, cara Tá ligado? Isso aqui não vai engordar Não vai causar problema Logicamente que tudo em excesso Vai fazer mal Tá? Então você pode colocar aí umas 3 ou 4 vezes por semana Não tem problema de limpo, entendeu? Melhor do que nada É em segundo lugar, rapaziada Essa daqui, ó Erva Santa Maria Tá ligado? Isso aqui, ó Geralmente As avós antigamente As mães antigamente Exprimia isso aqui com leite Tá ligado? E servia pras crianças Por quê? Porque isso aqui é bom pra diluir verbo Pra tirar verbo Então Se a sua ave tem algum problema de paravida Verbo Você pode servir Essa folhinha pra ele, ó Tá ligado? Pode colocar lá Apenando na gaiola Que ele também vai beliscar e comer Agora Vai muito do sua ave também Por quê? Se você nunca colocou nada disso na gaiola Tem passarinho que com o tempo Ele vai meio que largando de mão, cara Entendeu? Então pode ser que no começo Você vai fornecer folha pra ele E ele não vai nem ligar Mas é bom você acostumar ele de novo A beliscar folha, beleza? Então Essa aqui é uma outra ótima dica também Pra você estar servindo pra sua ave, beleza? Em terceiro lugar, rapaziada O caruru, beleza? Existem dois tipos de caruru O caruru azedo E o caruru cogum Que é o que eu tô falando Que ele nasce com um monte de folhas E em cima geralmente tem um monte de semente, tá? Você pode servir com a semente e as folhas Porque tem cará da terra que come Belisca um pouco das sementes E come as folhas também O meu só belisca a folha, beleza? Ela é rica, cara Em vitaminas A, B, C Cálcio Cálcio, ferro e potássio Muito bom pra saúde da sua ave também Geralmente, cara Nasce no meio da rua Nasce no seu quintal Se você não tiver galinha E o seu quintal tiver mato Provavelmente tá nascendo no quintal Em quarto lugar, rapaziada O espinafre Exatamente A gente fica pensando Que espinafre só é pra ganhar força Mas não Na verdade A espinafre, cara É muito bom pra visão Combate a anemia E é bom pro sócio, rapaziada Então Se eu sou parra Tá um pouco debilitado Acabou de vir de uma muda É interessante Você também começar A colocar na dieta dele O espinafre, beleza? Pra dar aquele levante da ave Que aí Esse tipo de coisa Vai destravando ele Aos poucos, beleza? Bora! Quinta dica, rapaziada Pra você tá destravando O seu canal da terra É você oferecer pra ele Cova, exatamente Aquela folha verde Que geralmente Vende morte-frute ali Baratinho Em torno de dois reais Você compra um amarradinho Aquilo ali é muito bom Pra saúde, cara Melhora o humor É bom pros ossos E aumenta a imunidade Outra coisa Que realmente vai somar Na dieta dele Porque Igual já falei Se ele tiver vindo de uma muda Ou tiver muito fraco Com uma alimentação Muito fraca Ele pode tá travado por isso Então você servir Todas essas dicas Que eu tô passando aqui A longo prazo Ele vai melhorando Porque Tudo que é natural Rapaziada Você tem que servir Com frequência Beleza? Então Todas essas coisas Que você tem aqui Você tem que manter Na dieta dele Durante a semana Durante o mês E aos poucos Ele vai se levantando E vai destravando E volta a cantar Com o tempo Beleza? Não me diga! Então rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Comenta Compartilha Deixa o like Pra ajudar o canal Quer mais dicas e maneiras Rapaziada Sobre qualquer espécie Comenta aí Que eu vou trazer mais Valeu Falou E é nóis In the morning In the past In the morning In the morning In the past In the morning